Olá, essa aqui é a minha Phalaenopsis que eu recuperei, tem um vídeo aí no canal, hoje faz exatamente dois meses que eu fiz a recuperação dessa planta, que eu replantei, reaproveitei o mesmo substrato, coloquei uma trouxinha no vídeo, vocês vão ver uma trouxinha ali, mas eu retirei depois, porque eu queria mostrar o resultado com o enraizador de feijão, então eu mantive ela só com esse enraizador e regando ela normalmente, vocês podem fazer um comparativo aí na imagem, que vocês vão ver a diferença que ela está agora, agora só estou curioso para saber como é que são suas flores, então olha só a planta, essa folha aqui estava completamente caída, estava contorcida, ela ainda continua contorcida, ela não recuperou, essa aqui estava caída, essa outra folha aqui também, essas duas aqui estavam completamente caídas, essa aqui estava caída e embaixo delas ela estava toda enrugada, essa outra aqui também é a mesma coisa, eu não sei se dá para observar, é só vocês olharem ali que vocês vão ver qual folha é essa, ela estava totalmente enrugada, um pouquinho só essa de baixo, o mais legal de tudo vocês vão ver agora, que são as raízes, olha só como elas estão lindas, elas estão brotando de um jeito gente, olha, eu estou até surpreso, porque ela estava bem debilitada na época né, eu tirei algumas raízes e tem outras raízes aqui que estão no meio do vaso né, que a gente não vê e que elas estão brotando também, essa aqui escapou aqui né, se infiltrou pelo furinho e saiu, essa aqui é um broto, mais lá dentro tem outra, tem vários brotinhos aqui que na câmera também fica ruim de mostrar, eles são bem pequenininhos, bem escondidinhos, bem escondidinhos, um ângulo diferente, bem em cima ali já está surgindo uma raizinha bem pequenininha, tem outros brotinhos, a folhinha, queria fazer uma observação, ela estava bem pequenininha, essa aqui, e olha como ela já cresceu, ela está bem grande já né, se você gostou, curta, comente, compartilhe, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,